Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... O cálculo de uma raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada de 3.136? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Para determinar a raiz quadrada de 3.136, a gente tem que encontrar um número positivo que multiplicado por ele mesmo dê como resultado 3.136. Professor, mas eu não sei que número é esse. O que eu posso fazer? Bom, você não conhece o número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 3.136. Mas você, com certeza, já sabe que 10 vezes 10, quanto que dá? 10 vezes 10 é igual a 100. Você também sabe que 20 vezes 20, quanto que dá? Como 2 vezes 2 é 4, eu escrevo 4 bem aqui. Aí, basta colocar esses dois zerinhos. 20 vezes 20, portanto, é igual a 400. Seguindo o mesmo padrão, 30 vezes 30 é igual a 900, porque 3 vezes 3 é 9. Aí, eu coloco esses dois zerinhos. Seguindo o mesmo padrão, 40 vezes 40 é 1.600, porque 4 vezes 4 é 16. Aí, eu coloco esses dois zerinhos. Da mesma forma, 50 vezes 50 é 2.500, 60 vezes 60 é 3.600, 70 vezes 70 é 4.900, 80 vezes 80 é 6.400, 90 vezes 90 é 8.100. Na prática, isso tudo aqui que eu escrevi, você pode fazer com cálculo mental, se você souber a tabuada. Por exemplo, já que 6 vezes 6 é 36, 60 vezes 60 vai ser o 36 com dois zerinhos do lado, portanto, 3.600. Então, tudo isso que eu escrevi aqui, você pode fazer com cálculo mental. Mas, para que você escreveu isso tudo, professor? Para te ajudar a entender o seguinte, estamos procurando um número positivo que, multiplicado por ele mesmo, dê 3.136. Este número vai ser maior do que 50, pois 50 vezes 50 é apenas 2.500. Por outro lado, esse número é menor do que 60, já que 60 vezes 60 dá 3.600. Então, o número que nós estamos procurando aqui é maior que 50 e menor que 60. Agora, como 3.136 está mais perto de 3.600 do que de 2.500, o número procurado vai estar mais perto de 60 do que de 50. Isso sugere para a gente que, se o número procurado for um número inteiro, de acordo com a nossa análise, se ele for um número inteiro, provavelmente ele vai ser 56, 57, 58 ou 59. Mas, qual desses você vai testar primeiro, professor? Para responder a esta pergunta, eu vou observar o seguinte, 3.136 termina em 6. Então, desses aqui, o primeiro que eu vou testar é o 56. Por quê? 56 termina em 6. Como 6 vezes 6 é 36, o resultado de 56 vezes 56 vai terminar em 6. Então, o número positivo que, multiplicado por ele mesmo, dá 3.136. Se esse número for um número inteiro, é muito provável que ele seja o 56. Vamos verificar. Para verificar, vamos multiplicar 56 vezes 56. 6 vezes 6 é 36. Eu deixo o 6 do 36 aqui e o 3 do 36 vem para cá. 6 vezes 5 é 30. 30 mais 3 dá 33. Aqui está. 5 vezes 6 é 30. Eu deixo o 0 do 30 aqui e o 3 vem para cá. 5 vezes 5 é 25. 25 mais 3 dá 28. Eu escrevi bem aqui. Agora, basta realizar uma adição. Aqui nessa coluna temos apenas o 6. 3 mais 0 é igual a 3. 8 mais 3 dá 11. Eu deixo 1 aqui e vem 1 para cá. 1 mais 2 é igual a 3. Nossa, professor! 56 vezes 56 deu mesmo 3.136. Era isso que a gente esperava. O número positivo, que é multiplicado por ele mesmo, dá 3.136. Esse número é o 56. Então, a raiz quadrada de 3.136 é 56. Legal, professor! É mais fácil do que eu pensava. Mas para que serve esse cálculo? Por exemplo, se um quadrado tem uma área de 3.136 centímetros quadrados, já que a raiz quadrada de 3.136 é 56, nós podemos afirmar que cada lado deste quadrado mede 56 centímetros. De fato, um quadrado é um caso particular de retângulo. E para calcular a sua área, a gente multiplica base vezes altura. Só que no caso do quadrado, a base e a altura têm a mesma medida. Então, a gente acaba tendo que procurar um número positivo, que multiplicado por ele mesmo, dê como resultado aquele lá. Então, isso equivale a calcular uma raiz quadrada. Em outras palavras, como a raiz quadrada de 3.136 é 56, se um quadrado tem uma área de 3.136 centímetros quadrados, então, cada um de seus lados mede 56 centímetros. É por isso que o nome é raiz quadrada. Sabendo a área de um quadrado, a raiz quadrada te permite calcular a medida do lado daquele quadrado. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, determine qual que é a raiz quadrada de 6.889. Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a resposta, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho